Música Desta vez o Ed Sergipe foi conhecer o povoado chamado Terra Caída, localizado no município de Indiaroba, interior de Sergipe. Música O povoado impressiona pela beleza natural, com destaque para a grande faixa de mangue e a presença do rio Piauí, um dos belos cenários de Sergipe. Música Os manguezais são ecossistemas muito comuns no Nordeste. Além da atuação na natureza, eles têm um importante papel na economia. Sabe como? Através deles, os crustáceos, e este especificamente é chamado de aratu. Música O aratu é fonte de subsistência de várias famílias aqui em Terra Caída. Praticamente todos os dias, essas e outras mulheres saem em busca do crustáceo e é dele que elas tiram o sustento de suas famílias. Essas mulheres são as marisqueiras. Elas enfrentam o mangue com todos os seus riscos e além dos desafios da natureza enfrentados por elas, ainda reclamam pela falta de auxílio, principalmente em períodos em que a captura do aratu diminui, como é o caso do inverno, por causa das chuvas. A gente não tem um suporte. Porque se a gente tivesse um suporte para a gente parar de pegar nenhuma época e ser auxiliado com alguma coisa, algum benefício, a marisqueira não tem benefício nenhum. A marisqueira não tem benefício assim, não é assegurada por órgão nenhum, porque quem é assegurado é o pescador. E eles acham que a marisqueira não é pescador. Aí fica difícil. A gente vem para o mangue assim, de pé descalço. Eu já me cortei, que fiquei mais de mês dentro de casa sem poder trabalhar. Aí a situação é só para quem passa mesmo. É sofrida, é bem sofrida. E para a gente fazer um quilo de aratu, a gente tem que pegar no mínimo, no mínimo, 150 aratu. Este ofício é muitas vezes passado de geração para geração. Maria Assunção aprendeu com a mãe. Ela ia para o mangue, antigamente tinha bastante aratu. Ela ia para o mangue, aí ela trazia os baldos cheios. Além de trazer os baldos cheios, ela trazia sacos. A gente passava, a gente virava à noite, quebrando. A gente virava à madrugada. Quando era no outro dia, ela não tinha geladeira para pôr o aratu. Ela quebrava e colocava nenhuma bacia de alumínio em cima de uma água. Porque a água conservava, a gente dava a conservar o catálogo. Aí no outro dia, a gente ia e pedia a um vizinho para colocar na geladeira. Aí eu senti curiosidade e disse, mãe, eu vou com a senhora. Aí ela disse que, menina, você não vai saber pegar. Eu digo, vou. Aí eu fui. No primeiro dia, eu peguei pouquinho. Mas no segundo dia em diante, graças a Deus, até agora, estou aqui. Apesar do orgulho que tem de ser marisqueira, Maria Assunção disse que não incentiva os filhos a seguirem a mesma profissão, justamente por causa da desvalorização e dos riscos de doenças adquiridas no mangue. Eu tenho orgulho do que eu sou, da profissão em si. Mas, assim, às vezes a gente não é valorizada na nossa profissão. E eu vejo que o aratu, eu vejo que o mangue não é o melhor. É através do mangue que a gente adquire muitas doenças, principalmente a gente mulher. Eu tenho quatro filhos e não quero que nenhum, assim, vou seguir os passos da minha mãe, não. Eu quero que eles estudem e que eles tenham um bom futuro. Pegar o aratu exige paciência. Elas usam uma vareta com algum tipo de isca na ponta e ficam tentando atrair o crustáceo. Algumas vezes elas batem no balde para ver se o barulho também atrai. Antes, as marisqueiras costumavam cantar como fora de atrair o aratu. Mas essa prática não é mais tão comum, porque a música acabava atraindo também as abelhas. Uma marisqueira, inclusive, aqui de Terra Caída, foi atacada por abelhas e acabou falecendo. Mas este é apenas um dos problemas enfrentados por elas. Tem mulheres que cantam para chamar a atenção dos aratu. No meu caso, eu não canto não, porque é o perigo das abelhas, das cobras, que faz perigo demais. A gente corre muito risco dentro do mangue. E o povo acha caro o suor da gente. Além de uma profissão, ser marisqueira é um estilo de vida. O trabalho é árduo, mas é algo que orgulha essas mulheres. Dona Maria Lúcia, por exemplo, tem 82 anos e continua indo pegar o aratu nos mangues. E depois faz todo o processo para obter o catado. Ela criou seus 19 filhos sendo marisqueira e já disse que não consegue ficar parada. Mas olha, eu vou sozinha e deu. Aqui ninguém vai, só eu. Eu pesco, negocio, vou no pau de arara vender, durmo pelas calçadas, cansei de dormir para vender peixe. Tudo. Tá baianinha, giru, esses lugares todos. Quando eu não estou em casa, eu fico doente. E a senhora aprendeu com quem? Com a minha mãe. Além de contribuir com a renda das marisqueiras, o aratu contribui também com outros segmentos, como este restaurante, que criou uma empada, que saiu do município de Terra Caída, de tão famosa que ficou. Por isso, o deputado estadual Irã Barbosa, do PSOL, resolveu criar um projeto que tornasse a iguaria um patrimônio cultural e imaterial de Sergipe. A iniciativa acabou valorizando o produto e também a região. Aquela empada é uma empada que chama a atenção de todo mundo que passa por ali. E a gente tem que transformar isso num símbolo para agregar valor ao lugar, às pessoas e àqueles que garantem a sustentação do funcionamento da economia daquela região. Então, esse é o nosso objetivo. Espero que a gente consiga fazer o que vocês estão fazendo, abrir cada vez mais o debate sobre isso. E quero aqui manifestar o nosso respeito às marisqueiras, que continuam lutando para manter uma forma histórica, secular, de manusear a economia, manusear o mangue, respeitando aquele ambiente. E desejar que nós possamos, como autoridades constituídas, contribuir para mudar esse cenário de desrespeito à natureza, de desrespeito às pessoas e de desrespeito ao nosso patrimônio, inclusive gastronômico. A expectativa das marisqueiras é de que, através desta lei, a venda, tanto do oratu quanto de outros produtos da região, sejam mais valorizados, não só em Sergipe. E se a empada é visualizada fora de Sergipe, dentro de Sergipe, com certeza o trabalho dela vai ser valorizado. Não só o trabalho como produto que vem do marisco que elas pegam, que é o oratu. Não só as marisqueiras e os comerciantes locais reconhecem a importância do crustáceo. O próprio município de Indiaroba sabe o valor do oratu, sendo considerado um símbolo para a cidade. E a lei que torna a empada patrimônio cultural e imaterial de Sergipe, favorece ainda mais a economia do município. A gente achou isso muito interessante, muito importante, porque isso é uma forma de homenagear, é uma forma também de contemplar e de divulgar o nosso trabalho feito através da gastronomia local. A empada é um diferencial, é um símbolo gastronômico de terra caída. A cada dia que passa a gente recebe mais turistas e visitantes para conhecer mais esse trabalho, esse valor gastronômico que nós temos em nossa comunidade. Aqui em Terra Caída, o oratu é tão valorizado que virou moeda social para um projeto de desenvolvimento da economia solidária. O Banco Popular de Indiaroba, que foi criado aqui no nosso município, traz como moeda social o oratu. É uma forma de perceber, a partir das necessidades locais de economia solidária, que é o objetivo desse banco. Trabalhar dentro da economia solidária, trabalhar os processos econômicos e desenvolvimento sustentável do nosso município. A empada de Aratu colocou terra caída na rota turística de Sergipe, só por causa do sabor dela. E é óbvio que eu não poderia perder a oportunidade de experimentar. Merece a fama que tem. As empadas são criação do Sr. Pascásio, de 82 anos. A relação com os petiscos começou fora de Sergipe. Em Terra Caída, ele misturou suas habilidades com o famoso oratu da região. E deu no que deu. Hoje o restaurante se tornou familiar. Os filhos do Sr. Pascásio cuidam da cozinha e da parte administrativa. A renda da família sempre saiu aqui do restaurante. Criei os meus filhos com esse benefício que estou mostrando. Hoje o restaurante é gerido por Igor. Ele aprendeu com o pai a fazer as empadas manualmente. A prática faz parecer fácil a montagem. Depois daqui, elas vão para o forno e quando saem, já enchem os olhos. Mesmo de quem não consegue sentir o cheiro delicioso. O plano de Igor é tornar o estado de Sergipe pequeno para as empadas da família. Essas empadas podem ser um potencial muito grande para a gastronomia sergipana e até brasileiras também. E uma empadinha como essa hoje é difícil a gente encontrar em qualquer lugar. Depois que virou patrimônio cultural, a procura aumentou. E a gente viu um certo tipo de interesse que terra caída hoje pode estar pequena para essas empadas. E criou um certo tipo de interesse eu poder futuramente expandir essas empadas para outros locais, até para outros estados também. Porque eu sonho alto. E a gente viu um certo tipo de interesse.